A primeira coisa que você tem que saber é que qualquer, qualquer massa de bolo, quando é manipulada, sai farelo. Isso é normal. Qualquer massa de bolo sai farelo quando é manipulada, quando é cortada, quando é transportada, qualquer. Só que se tá saindo muito farelo, muito farelo, é porque provavelmente aí tem dois problemas. O primeiro pode ser que não seja uma boa receita, não foi bem balanceada, então troque a receita. A segunda coisa é que você pode estar assando demais o seu bolo. Se você assar demais o seu bolo, ele resseca. Quanto mais tempo ficar no forno, ele vai ressecando, vai perdendo os líquidos, vai evaporando esses líquidos. E se ressecar, esfarela mais ainda. Então toma cuidado com isso. Tá esfarelando normal ou tá esfarelando demais? Se tá esfarelando demais, pode ser que seu bolo esteja assando demais. Se tá esfarelando demais, pode ser que seu bolo esteja assando demais. Tchau! Tchau! Tchau!